É Gaiá pra todo lado, é Gaiá aqui, é Gaiá ali É Gaiá pra todo lado, eu não consigo mais dormir É Gaiá pra todo lado, eu tô com medo Que a mulher nem de presente, uma pra mim Destampa, 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 destampa Diga, 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 diga Cavaleiros do Corro, volume 6 Alô, menininho de papai Essa música é sua cara, viu, neném? Respeita o rei, que o rei tá no sucesso A moda agora é bota a Gaiá, leva a Gaiá Tome a Gaiá, olha a Gaiá, bota essa Gaiá pra lá É de novela, é no cinema, é no teatro É corno pra todo lado, eu tô querendo escapar É jogador, advogado, taxista, empresário Todo mundo dança na festa do boi Até o vice-pichar, ganhou da lei de Daiana Uma coroa, feito um chifre de boi Tá todo mundo ligado, tá tudo informatizado Já rola a Gaiá no computador Eu tô andando assustado, eu tô com medo danado De ser chamado de corno cantor Aqui na banda o baterista, o guitarrista, o sanfoneiro, o tecladista Todo mundo já levou Eu ando desconfiado, quem vai que fez essa lista? Eu só não vejo o nome do compositor É Gaiá pra todo lado, é Gaiá aqui, é Gaiá ali É Gaiá pra todo lado, eu não consigo mais dormir É Gaiá pra todo lado, eu tô com medo Que a mulher deve pra gente, uma pra mim É Gaiá pra todo lado, é Gaiá aqui, é Gaiá ali É Gaiá pra todo lado, eu não consigo mais dormir É Gaiá pra todo lado, eu tô com medo que a mulher deve É Gaiá ali pra gente, uma pra mim No cinema é no criado, é Gaiá pra todo lado Tô querendo escapar Eu já falei que é jogador, advogado Taricista, empresário, todo mundo dança na festa do boi Até o príncipe Charles ganhou da lei de Diana Uma coroa feito um chifre de boi Tá todo mundo ligado, tá tudo informatizado Já rola Gaiá no computador Eu tô andando assustado, eu tô com medo danado De ser chamado de corno cantor Raque da banda, o papai do guitarrista Salponeiro, tecladista, todo mundo já levou Eu ando desconfiado, quem vai de fé nessa lista Que eu só não vejo o nome do compositor É Gaiá pra todo lado, é Gaiá aqui, é Gaiá ali É Gaiá pra todo lado, eu não consigo mais dormir É Gaiá pra todo lado, tô com medo que a mulher deve Pra gente, uma pra mim É Gaiá pra todo lado, é Gaiá aqui, é Gaiá ali É Gaiá pra todo lado, eu não consigo mais dormir É Gaiá pra todo lado, tô com medo que a mulher deve E pra gente, uma pra mim